Gente, fala sério. Olha essa paleta. Não tem como se controlar, fala sério. Olha que coisas lindas. Acham que isso é tudo? Não. Esses são os cintilantes. Temos aqui, olha. Vou colocar. Cada uma mais linda. Olha esses verdinhos também. A cor de musgo. Não sei qual é a minha favorita. Socorro. Não, socorro porque... Porque eu tenho material. Que alguém me tire da loja. Essa marca, ó. Eu tinha ouvido, mas tá pegando bem. Olha que lindo esse delineador. De sobrancelha, vamos ver. O pigmento dele. Às vezes é assim que eu testo os produtos, hein? Tem que abrir, mas consegui. Só. Vamos ver. O pigmento. O pincel tá colado. Não deixa tirar, mas ele faz um estrago bonito. Vou mostrar pra vocês. Tem vários. Ah, ok. Ele é um delineador de óleo. Olha que lindo o azul. Olha que cor lindo. Gostei. Olha a textura dele. Aqui. Ele fixa bastante bem. Fixa mesmo. Fixa mesmo. Super grande. Fixa. Fixa. Um dos dicas. Quero tudo. Fixa. Fixa. Não preciso de tudo. Já tenho bastante conta. mas a vontade é comprar tudo ou já ia sair mais peraí olha esse que é fofo lindo, né? para quem gosta do pink para as meninas aquele pink, pink, pink e aqui as paletas menorzinhas a mini paleta aqui, ai mini paleta 26 dólares e a grande 59 por aí vai esse aqui é mais para maquiagem artística de palco para parecer, mas esse aqui é uma coisa bem bem marcante que até a pessoa olha o exemplo as pessoas de lá no final da última fileira conseguem enxergar a maquiagem isso que é a maquiagem de palco tá bom? beijo beijo